Na realidade, é um voto, como o Eduardo Jorge gosta de chamar, voto-veto. A reeleição já é ruim, como não deu certo no Brasil, e ainda mais vou fazer uma reeleição de um governo bastante ruim do ponto de vista política ambiental, educação, instituições, etc. Você ter um Senado com a composição que teve, especialmente o Senado, não vejo problemas muito na Câmara, você dar um outro voto, mais quatro anos, você dar esse apoio, esse voto de confiança ao Bolsonaro. Então a gente tem que se colocar, eu me coloco, contra a reeleição do Bolsonaro.